Você sabia que robôs podem substituir trabalhadores nos próximos 10 anos? Para dar um número mais exato, segundo pesquisas, 4 milhões de trabalhadores nos próximos 10 anos e que nós contadores também não estamos livres de ser substituídos? Pelo menos isso é o que diz pesquisas que foram feitas recentemente no Reino Unido, onde diz que nos próximos 10 anos os trabalhadores vão ser substituídos por robôs, pelo menos 4 milhões. Só lá no Reino Unido isso representa cerca de 15% da população. Os pesquisadores questionaram os empresários sobre como eles acreditam que a automação e a inteligência artificial vão afetar as indústrias nos próximos anos. Mais de 20% dos empregadores em finanças, contabilidade, transporte e distribuição afirmaram esperar que mais de 30% dos empregos da área sejam automatizados até o ano de 2027. Resumindo, até 2027 eles esperam aí que pelo menos 30% dos empregos sejam substituídos por robôs. Empregos esses que hoje são realizados por mão de obra humana. Já é possível notar a integração de máquinas robóticas na força de trabalho, suprindo demandas de diferentes setores. A nova tecnologia já está oferecendo aí muitos benefícios para as indústrias e para vários setores. E hoje em dia já não podem mais ser simplesmente ignorados. Mas é crucial ficar atento quanto ao impacto que isso vai ter aí na sociedade em geral. Bem dizer, a mão de obra vai ser disputada aí entre humanos e máquina. Hoje em dia muitas máquinas já estão sendo consideradas mais capazes de fazer determinadas atividades do que ser humanos. Por exemplo, as máquinas não tem estresse, não reclama, não fica aborrecido, trabalha 24 horas se necessário, podem ser projetadas para uma atividade em específico. Se elas quebrarem, geralmente podem ser consertadas com relativa facilidade. Bem dizer, em determinadas atividades não tem nem como a gente que é ser humano competir com a máquina. Fora que a máquina pode realizar serviços aí bem mais pesados, né? Que a gente que é ser humano não consegue realizar. Tem diversos serviços que o ser humano ele prefere evitar de realizar. Ele acaba fazendo quando não tem muita opção, mas ele evita. Já a máquina ela faz qualquer coisa, não reclama e faz mesmo. Mas nem tudo é ruim. Os robôs e a inteligência artificial, elas podem nos ajudar a produzir muito mais, gastando muito menos. Sendo assim, aumentando a prosperidade nacional e mundial. Mas a maior questão é a rapidez com que a automação vai ser adotada. Se for um processo estável, vai ser bem mais fácil realocar os trabalhadores humanos em outros papéis. Para ajudar a tirar proveito do aumento de produtividade que as máquinas vão fazer. Mas a grande pergunta é, será que realmente vai várias profissões acabar? Bom, isso aqui só o tempo dirá, né? A verdade é a seguinte. Atualmente a máquina já trabalha com o ser humano. Eu mesmo trabalhei na indústria japonesa, né? Em serviço braçal. E lá a máquina, o robô já era bastante presente, né? A gente trabalhava junto com a máquina. Muitas das atividades a máquina fazia e outras atividades a gente fazia, né? Então era um ajudando o outro. Às vezes a gente operava a máquina, fazia a alteração ali de programas, né? Fazia a manutenção dela. Enfim, trabalhava em conjunto. Mas muita atividade já é feita somente pela máquina. E com o aumento da inteligência artificial, pode ser que várias e várias atividades sejam feitas somente pela máquina. O que vai acontecer com a gente que é ser humano? A gente vai ter que se adaptar para o novo cenário aí do mundo, né? Se a profissão de contador vai realmente acabar ou não, se é o apocalipse, aí eu já não sei, né? Isso a gente não sabe porque o futuro ainda não foi escrito. Isso aí só o tempo dirá. Muita gente fala que a contabilidade não vai acabar. Outras pessoas falam que vai acabar sim, vai ser substituído pela inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial, ela está crescendo muito, né? E pode ser que não acabe assim nos próximos 10 anos. Mas nos próximos 50 ou 100 anos, eu acho muito difícil realmente várias profissões não acabarem, viu? Inclusive contador e por aí vai, né? Advogado. Porque a inteligência artificial, ela é muito, assim, grande, né? Ela está desenvolvendo muito, muito, muito mesmo. E é difícil segurar a tecnologia, né? E a gente tem que estar preparado para as mudanças. Se a profissão não acabar, a gente vai se renovar para poder se adequar ao novo estilo, né? Que é cobrado no mercado. Se ela acabar, a gente vai também se aproveitar disso e vai fazer outra coisa, né? Que o mercado precise. Mas eu acredito que no futuro mesmo, o contador, ele vai meio que trabalhar junto com a inteligência artificial, né? E juntos, assim como eu já trabalhei na fábrica do Japão, ali juntos, né? A gente vai tomar a melhor decisão para a empresa, a melhor decisão para o mundo dos negócios. Esse aí é o meu ponto de vista, né? E você? Deixe o seu ponto de vista aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida aí. Sucesso na sua carreira. Não se desespere, porque também não vai acabar da noite para o dia a nossa profissão e nem a de outras profissões, né? E se acabar, sempre tem um novo espaço para a gente. Então não se desespere, né? E continue acompanhando o canal aí. Muito obrigado e que Deus abençoe. Até a próxima. Fui!